Fala gente, voltamos aí com as impressões semanais de Spy Family Episódio 9 Aonde desenvolvem mais a relação do Lloyd Quaior pro terror do irmão dela Como sempre, quem puder apoia o canal, vive membro Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda no meu trabalho Então quem já é membro, muito obrigado E quem não puder só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom, nesse episódio que mais se destacou pra mim Foi o comecinho, que foi extremamente engraçado E depois o final Porque teve um desenvolvimento de personagem ali Eu acho que dá pra notar, ficou bem notório Então vamos lá, do início Essa parte aí, do Lloyd indo pra cima da Yori, ela bebendo Pra ganhar coragem, ficou muito boa Até porque tem uma ceninha extra em comparação ao mangá No mangá, ela é só colocada de lado, indo pra cima dele Aí botaram os extras, mudaram o ângulo Mostra ela arrumando o cabelo, ficou muito mais legal a cena Em comparação ao original E o extra foi pequeno É basicamente essa cena aí O resto são modificações muito leves Então não precisa necessariamente fazer um bando de mudanças Adicionar um bando de coisas Pra tentar fazer essa melhoria do original Às vezes uma ceninha extra boba Já melhora pra caramba as coisas E bom, outra mudança que eles fizeram É que esse flashback no original Da York, o irmão dela É dividido em duas partes Ele primeiro lembra disso Aí ele tenta, no caso, acelerar os dois e tal Depois de lembrar disso E aí vem essa parte aí da faca E depois ele lembra do finalzinho dessa parte No caso dele dizer que ia casar com ela e tal Só que aí a York tá quase beijando o Lloyd Então eles pegaram e colocaram de uma vez só No caso não dividiram o flashback E ficou bom Eu praticamente gostei mais de como eles fizeram no anime Em comparação o mangá dividido em duas partes do flashback Quem diria, na verdade Porque eu reclamei pra caramba Do começo desse anime Que o mangá tava melhor em quase tudo Nos dois primeiros episódios E desde o episódio 3 Teve uma mudança fantástica Porque quase tudo no anime Tá ficando melhor que no original E bom, vai seguindo o episódio Eles tão quase se beijando E você torcendo igual diabo ali Que você beija, beija, beija Desesperado ali Mas infelizmente não acontece É Isso já é meio esperado por todo o suspense Que fizeram nesse beijo Se fosse sair mesmo Eu acho que não teria tanto suspense, né O próprio fato de terem cortado Do episódio anterior pra esse Já te deixa com a ideia Que não deve acontecer Porque beijos geralmente Encerrariam o episódio Eles não deixariam um beijo Pro começo do episódio Seria um negócio climático praticamente Então não faria sentido Se fosse correr mesmo o beijo Eles dariam um jeito de colocar Eles tirariam o open end e tal E encaixariam o beijo ali No final daquele episódio Como eles deixaram pra esse Já tava meio descarado Que não iria acontecer Pelo menos não agora Alguns vão culpar o Yuri Por isso que ele tentou interromper Depois que ele lembra lá No caso Que ele prometeu que ia casar Com a irmã dele Ou seja Ele tem uma síndrome aí No caso de Sisko Como o pessoal chama Apaixonado pela irmã Aí ele vai lá tentar interromper Mas a própria irmã dele Não consegue fazer o negócio Ela mesmo fala que não consegue E vai meter um tapão no Lloyd Mas acaba acertando o irmão dela Então Mesmo que ele não interrompesse A Yor não ia conseguir Então não dá pra culpar ele Só que ele chegando lá Levou o tapa no lugar do Lloyd Nossa Que tapa hein Caramba É até engraçado que a Annie Acorda nesse momento Ela acorda toda lesada lá E depois volta a dormir Ficou bem engraçado essa parte Mas bom O Yuri agora acredita neles Inclusive a sua fala dele De novo ficou bem engraçado Que no caso ele pode ter Os lábios da irmã dele Aí leva outro tapão Nossa senhora Coitado cara Esse aí gosta muito da irmã dele Mas nossa senhora Ela é mortal com certeza Já era desde pequena né Mas bom Tudo se resolveu Ele acaba indo embora Essa ceninha aí De ele batendo na parede É um extra também No original só tem ele Saindo pela porta Não tem essa parte De ele batendo Eu tô falando São coisas muito pequenas Os extras que eles colocam No caso dessa parte aí também De ele encontrando com esse pessoal E fazendo perguntas a eles É um quadrinho minúsculo Colocado de lado Pra finalizar o capítulo No caso aí Ficou uma cena Um pouco mais longa até E bom Outra cena muito engraçada Foi a Annie acordando Ela acorda totalmente lesada Ela nem lembra mais do tio dela Como na Yor pergunta E aí ela escuta Os pensamentos do pai dela Sobre o tio Ser da polícia secreta E ela não faz a mínima ideia Do que é Primeiro ela se choca E tal Polícia secreta Mas o que é polícia secreta Aí ela só liga Polícia Mas secreta Então deve ser algo muito legal Então a frase dela Ficou muito boa Devolva a empolgação Que ela perdeu Por ter dormido antes Do tio chegar Ficou muito legal Ela revoltada ali Mas a ligação Que ela fez na cabeça dela Olha A Annie realmente rouba A cena impressionante E bom Revela mais uma informação interessante A Yor cozinha muito mal Dá pra notar Eu acho né Pela mesa aí O que tinha na mesa Eu acho que dá pra notar E bom Vai seguindo Ela pede pros pais Se darem bem Porque ela tá achando Que eles brigaram Devido ao Lloyd Tá meio desconfiado da Yor Ele coloca até um escuta nela Mas não encontra nada demais Até faz um teste com ela E tal Junto com o aliado dele lá E não consegue descobrir Nada sobre ela Até acaba se sentindo mal Por ter desconfiado dela Mas é um negócio Que muita gente pede Há um tempão Pô Ele é um espelho super treinado E tal E não consegue notar Que tem algo errado Com a mulher dele Em parte devido a comédia No caso Essa obra ainda é uma comédia Tem partes mais sérias De vez em quando Ou até um drambinho Um negócio mais pesado Em termos de gore Mas essencialmente Ainda é uma comédia Então pra comédia Você tem que ligar Sua suspensão de descrença Mesmo assim Eles trataram um pouquinho Desse aspecto ali De ele ficar meio desconfiado Mas foi devido ao irmão da Yor E não a Yor em específico Mas bom Ele testou lá E não descobriu nada demais Até se sentiu mal Ter feito aquilo Ele até quebra O grampo que colocou nela E aí tem essa parte Depois de refletir Durante o episódio A Yor acaba falando isso E ele dá uma coradinha Olha lá De leve Mas deu uma coradinha E se corou Dá pra shipar né Então Essa parte aí É bem legal O desenvolvimento Que deram pra eles Se aproximar um pouco mais Obviamente pra ter beijo Mas o pessoal quer E testarem a cama Essa parte aí inclusive Ficou bem engraçada também Quando ele decidiu dormir Pra ter esse desenvolvimento Que muita gente quer Eu acho que primeiro Eles teriam que descobrir A identidade deles Porque senão Eles estariam namorando Sem saber o grande segredo Um do outro E aí quando descobrisse Ficaria um negócio Bem pesado Mas se eles descobrissem A identidade secreta Um do outro E aí depois Começassem A aprofundar mais A relação deles Romanticamente Aí faria mais sentido No caso Rolaria melhor Então o autor Deve continuar trabalhando Isso E é óbvio Que eles devem Acabar virando um casal De verdade Em algum momento Da série Mas quando é esse momento A gente vai ter que esperar Pra descobrir Mas bom A Anya termina feliz Que os pais voltaram A se dar bem E o próximo episódio Vai focar na Anya de novo É legal Que o anime varia bastante No caso Não fica só Focando na Anya o tempo inteiro Às vezes divide o foco Entre a Anya e a Yor Ou a Anya e o Lloyd E às vezes foca nos três Ao mesmo tempo Ou às vezes foca só No Lloyd e a Yor Como focou agora Mais neles A Anya virou um extra O autor eu acho que divide bem No caso A participação do elenco Da trama toda Dos três principais Pelo menos E agora volta a Anya Onde parece que vai ter Uma queimada aí Na verdade não parece Vai ter um jogo de queimada Só que tem umas ceninhas aí Que não lembro De ter no original Então o próximo episódio Talvez Talvez Não é certeza Mas eles voltam Aquele esquema lá De pegar um capítulo E expandir ele Ela parece vai fazer Um treinamento com a Yor Deu uma impressão Pelo menos disso Mas claro Pode não acontecer Porque o normal deles Eram dois capítulos Por episódio Esse capítulo aí Da queimada Não é muito longo Então eles vão ter Que esticar bastante Ele colocar vários extras ali Pra conseguir encaixar Ele inteiro no episódio Então vamos ver O que eles vão fazer Ou vão pular direto Pro capítulo 16 Ou talvez Adaptar o 15.5 O 15.5 é tão engraçado Mas tão engraçado Só que ele é capítulo extra Mas meu Deus É um dos capítulos Mais engraçados Que tem na série Não vou adaptar Todos os extras do mangá Porque um dos extras É muito pequenininho Tá Pode até adaptar Mas seria uma surpresa Porque é muito pequeno mesmo Só que o outro É um capítulo inteiro No caso o 15.5 Então eu queria muito Ver ele adaptado Eu ri tanto Mas tanto Com aquele capítulo E ele foca na família inteira Foca bastante Na Anya Na Yorin E no Lloyd Consegue dividir bem Então tá aí um Que eu gostaria muito Que eles adaptassem Para o anime Mas vão adaptar Não sei Mas o fato é Que eles só mostraram Cenas do capítulo 15 Nesse preview Que eles soltaram E bom gente É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês